Oi, tudo bem? Hoje, 18 de maio de 2016. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Conceição do Coité, a Praça da Babilônia foi o local da mobilização, envolvendo crianças, adolescentes, professores e artistas. Várias atividades. A participação da cantora e compositora Fernanda Santos, o grupo de capoeira e mais diversas apresentações culturais de projetos como o Mais Educação e o Serviço de Convivência. Eu conversei com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Conceição do Coité, Evânia Carneiro, que falou sobre esse marco. Hoje, para chamar a atenção da sociedade, para fazer a denúncia. Quando acontecer algum caso, seja na família, vizinho ou até mesmo conhecido, que a pessoa faça a denúncia, porque as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam viver bem. Essas e outras informações também estão disponíveis em meu canal no Telegram. Entre e participe.